Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conferir o tênis da Under Armour Feminino Impulse, ele vem assim nessa caixa grande preta, esse blusinho, vem aqui na lateral, eu escolhi a numeração 41 porque no site eles informam que a forma do tênis é pequena, então para não ter erro eu peguei o 41 aqui está as numerações dos outros países ele vem embaladinho assim então ele vem assim Música Música A definição da tecnologia diz que ele tem um ótimo amortecimento com proteção ao impacto e com resposta rápida o cabedal dele é de mesh macio e respirável com tramas abertas que oferecem ampla ventilação e respirabilidade que são esses furinhos Música Música A entressola dele é com dupla camada com tecnologia Charged de alta capacidade de amortecimento e o solado dele é em borracha com pontos estratégicos para melhor durabilidade Música Música A cor que eu escolhi foi essa preta com esse rosinha no site ele diz pink porém ele é dessa cor mesmo mais pro goiaba Música E é isso, todos os detalhes estarão aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser indicar algum produto para a gente fazer um box aqui no canal deixe aqui embaixo nos comentários espero ter ajudado vocês não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau